A CIDADE NO BRASIL Para mais direito o amor Não funciona só Mas as manifestações É que é o Etapa Lula a carica que ela da seu coração Pois é gente É que é o Etapa Lula a carica que ela da seu coração Não funciona só É que é o Etapa Não funciona só Para mais direito o amor É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é... 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 é Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.